Fala palestrino, fala palestrino, boa noite, hoje está começando mais um show do porcão, hoje é terça-feira, então todo mundo já sabe, 8 horas da noite é dia de show do porcão aqui no canal e hoje nós temos a ilustre presença do meu amigo Laprano da Web Rádio Porco, bem-vindo aí meu amigo, como é que você está? Opa, valeu, obrigado Gui por me chamar para participar do show do porcão, assisto direto o show do porcão, acho mó da hora, ver é um negócio, participar deve dar um friozinho na barriga, já estou com frio na barriga, mas obrigado pelo convite, vamos lá, vamos que vamos. Então beleza, eu que agradeço você ter aceitado, é uma brincadeira e graças a Deus o pessoal está gostando, o pessoal que está participando está gostando, quem está assistindo também e antes de começar eu queria saber um pouquinho de você, como é que surgiu esse amor pelo nosso perdão, por que você resolveu criar as redes sociais, por que você criou a Web Rádio aí para falar de Palmeiras? Conta um pouco para a gente dessa sua história. Ah, então eu tenho 43 anos, né, então desde 1977 eu sou palmeirense, né, graças ao meu pai, que veio de São José do Rio Preto, já com aquele amor ao Palmeiras, aí me tornei palmeirense, né, e o amor foi só crescendo em 1993, né, ano da paixão palmeirense, aí explodiu de vez, né, o primeiro título, né, e lógico, já tinha ido no estádio desde 84, por aí, né, e ali só foi aumentando, meu pai me levando no palestra, Paquembu, Morumbi, Tredir Teto, pô, aí, né, o amor foi indo, foi indo, aí até aqui em 2016 surgiu a ideia de aí fazer a rádio, né, cara, a Web Rádio Porco, eu e o meu amigo Luciano Depa, né, amigo de trabalho, palmeirense também, lógico, né, aí fizemos a Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense para palmeirense, para levar o Palmeiras a todos os lugares, né, cara, do Brasil e do mundo, né, que às vezes a TV não leva, né, cara, às vezes até a rádio não leva, mas então a gente resolveu fazer essa parceria, onde estreou em 2017, aí ele deu uma parada e eu tô aqui, tô até hoje aí fazendo a Web Rádio Porco e agora junto também com, né, o YouTube e Facebook, as redes sociais, né, Instagram. Que bacana, não, eu conheci você também há pouco tempo, achei bem interessante esse lance da Web Rádio, que é uma coisa que tá se fortalecendo cada vez mais, né, e aí você ainda aproveitou o YouTube para ainda divulgar, para... Porque assim, a Web Rádio é um site, né, que você transmite os jogos e ainda você tem o canal do YouTube para criar os seus vídeos e também falar sobre a rádio. Isso, isso, é um site, né, tem o site, tem o APT da rádio também, que quem tiver a Play Store para baixar o APT, dá para baixar, ouvir, tem música direta do Palmeiras, só, é, música do Palmeiras, só na sexta-feira que rola um rock alternativo, que eu gosto de rock, aí sexta-feira é o dia do rock, em 20 horas, rola só rock alternativo, direto, madrugada dentro. O resto é só Palmeiras, música do Palmeiras, é, jogo do Palmeiras, é só Palmeiras, a rádio é dedicada, é lógico, é só Palmeiras, né, então dá para ouvir pelo APT, né, ou na Play Store ou no nosso site mesmo, é webradioporto.minhawebradio.net, esse é nosso site e dá para ouvir por lá também. Pô, que bacana, então, também vou deixar aqui para o pessoal na descrição do vídeo, os acessos lá, tanto do aplicativo quanto do site, né, da web rádio, para o pessoal acompanhar. Para quem gosta de escutar o jogo na rádio, né, das antigas, assim, e quer uma pessoa palmeirense falando, né, que a mídia não fala tão bem assim quanto a gente, né, então já tem a sua rádio para a gente acompanhar, muito bacana. Então, agora chega de delongas, vamos para o jogo, está preparado, podemos começar? Vamos começar, né, preparado não estamos, mas vamos lá. Então, bora começar o show do porcão de hoje, né, com as 10 perguntas, todas elas têm alternativa, para quem não sabe, né, então são 10 perguntas, todas elas com alternativas, uma está certa, e no final aqui da brincadeira a gente vê quantos pontos fez o Laprano, e vê como ele fica aí na classificação geral, bastante gente já participou aí, então, vamos tentar ficar, pelo menos, né, para fazer uma boa campanha, fazer um G4, né, o G4 já é interessante. Pelo menos G6, Libertadores, né, vamos lá, né. É verdade, G6, boa. Então, está valendo, então, vamos para a primeira pergunta da noite. Vamos lá. Alternativa A, qual que foi o jogador a marcar o primeiro gol na história dos derbys? Alternativa A, Romeu Pellitiari. Alternativa B, Caetano Izzo. Alternativa C, Imparato. Ou alternativa D, Gabardo. Caramba, hein, eu que li, cadê agora o livro do Mauro Pett e me esqueci, mas acho que é o Imparato C, será? Vai fechar nessa? Quer pensar mais um pouco? Ah, caramba, viu, meu? Eu vou nascer. Letra C, então, Imparato. É. Eu fiquei sabendo que quando a gente está na dúvida, a gente chuta a letra C porque é C de certa, né? Tomara que dessa vez você acerte. Pode ser. Então, vamos ver se você acertou a primeira pergunta da noite. Resposta certa vai aparecer na tela para você aí. Eita. E é o Caetano Izzo. Isso. Errou a primeira. O Caetano Izzo, que logo de cara já meteu um hat-trick aí, já fez três gols no primeiro derby. Então, já começou com o pé direito aí total, né? Os outros jogadores... Caetano, que é só o hat-trick. É, aí é interessante, né? Os outros jogadores também fizeram gols em derby, mas quem que estreou aí o clássico, né? O mais conhecido clássico aqui de São Paulo foi o Caetano Izzo. Então, começou errando, ainda não saiu do zero. Vamos para a segunda pergunta. Em qual ano foi criado o atual distintivo ou logo do Palmeiras, né? Para quem conhece aí como logotipo, enfim. Esse aqui, né? Que todo mundo conhece, que é o mais atual. Em que ano ele foi criado? É, o antigo que mudou é a pegadinha, né? 1942 que mudou para o P, né? Do palestra e Palmeiras, né? Agora que mudou para o atual, eu acho que é 1961, né? Ó, lembrando que a pergunta é quando ele foi criado e não provavelmente quando ele foi mudado. Então, já deu a dica aí. Né? Quando ele foi criado o atual distintivo, o logo do Palmeiras. Então, foi em 1942 mesmo. Vai fechar no 42? Sim, vamos lá. 42, então. Beleza. Então, vamos ver se você acertou a sua primeira pergunta de hoje. Resposta certa é... 1942. Muito bem. Um pontinho aí já na conta do Laprano. Essa pergunta, ela gera muita dúvida. Porque justamente pelo caminho que você estava indo. As pessoas já pensam logo dela na camisa, né? Então, teve a troca, foi depois e tudo mais. Mas esse logo, ele foi desenvolvido mesmo em 1942. E ele era utilizado mais como forma institucional. Depois que em alguns jogos ele participou ali de umas camisas e tal. Mas que em 59 ele foi oficializado como o distintivo oficial mesmo. Então, em 42 foi quando ele surgiu. Opa! 1x1, né? 1x0. 1x0. 1x0, então tá bom. Vamos lá. Terceira pergunta. Contra quem foi o primeiro jogo internacional da história do Palmeiras? Alternativa A, Milan. B, Real Madrid. C, a seleção uruguaia. Ou a alternativa D, seleção paraguaia. Caramba, hein? Eu acho que foi a seleção uruguaia, hein? Se eu não me engano, a C. De certa. Letra C de certa. Vai nessa também. Foi no chute ou tem alguma ideia aí do que possa ser? É, eu acho que foi uma seleção. Agora eu tô em dúvida nas duas aí. Mas acho que eu vou contra a uruguaia. Então, beleza, então. Letra C, seleção uruguaia. Vamos ver se você acertou a terceira... Terceira pergunta, né? Isso, terceira pergunta de hoje. Vamos ver, então, se você acertou. Resposta certa na tela agora. Errado! Foi a seleção paraguaia. Foi por pouco. Ali, tá ali próximo, né? Os pais estão próximos, mas a alternativa certa é a letra D, e a seleção paraguaia. Inclusive, esse jogo aí, pra quem não sabe, foi 4x1 para o Palmeiras. Então, já começamos com uma goleada aí bem interessante contra a seleção paraguaia. O primeiro clube internacional, né? Time internacional que a gente enfrentou. Quarta pergunta. Vamos pra quarta agora. Vamos lá. Qual foi... Quem foi o primeiro presidente do Palmeiras? Alternativa A. Ezequiel Simone. Alternativa B. Augusto Vacari. Alternativa C. Ludovico Batiani. Ou alternativa D. Giuseppe Perrone. Caramba, hein, velho? Aí complica... Complica a gente, hein? Primeiro presidente, cara. Se tudo sobrenome italiano, então fica difícil, né? Fica difícil. Então, vamos... É. Augusto Vacari. Augusto Vacari. Muito bem. Então, alternativa B. Já posso fechar nessa? Fecha. Então, vamos lá. Foi estudar tudo à tarde, cara. Olha, tá tudo errado. Ah, faz parte, né? A gente fica um pouco nervoso na hora do jogo. Acontece isso. Não tem jeito. Então, resposta certa na tela agora. Vamos ver se acertou. Ezequiel Simone foi o primeiro presidente do Palmeiras. O Augusto Vacari, acho que talvez seja um nome mais... Mais que a gente esteja acostumado a escutar, né? Pelo menos eu escuto muito desse Augusto Vacari. Mas, no caso, o Ezequiel foi aí o primeiro. Então, você continua com um ponto ainda. Então, vamos agora para a quinta pergunta. Ah, antes de eu ir para a quinta pergunta, eu queria saber de você... Você frequentou muitos jogos no antigo Parque Antártica? Nossa, muito, muito jogo, cara. Muito jogo mesmo. E hoje você prefere, se fosse para escolher, você escolheria ter o Parque Antártica ou o Allianz Parque? Ah, o Parque Antártica, para mim, era mágico, né, cara? O Jardim Suspenso era fantástico. Quem conheceu aquele estádio, era lindo demais, né? Chegar, você entrar pela antiga Rua Turiaçu ali, já ver aquela parte da arquibancada, né? Ali onde ficava a mancha ali, principalmente. Passava por baixo das numeradas para chegar lá na arquibancada, né? Passava por todas as organizadas do Palmeiras. Era coisa linda, cara. Então, a Palestra Itália, com certeza, né? Não tem... Acho que não tem nem como, né? O Allianz Parque é lindo, mas não tem como comparar, né, cara? Sim, acho que para quem pode estar presente lá, né? Sempre acaba optando. Eu também consegui em muitos jogos lá e hoje eu com certeza escolho também o Palestra Itália, que é mágico, né? Você que falou mesmo, é mágico, é maravilhoso. E qual o jogo, assim, eu queria que você me falasse um jogo em cada estádio que ficou marcado para você. Um jogo no Parque Antártica, marcante, não precisa nem ser título, mas um jogo que foi que ficou muito marcado para você, tanto no Parque Antártica quanto no Allianz Parque. Cara, no Parque Antártica, no Palestra Itália, com certeza a final da Libertadores 99, aquele jogo, meu Deus do céu, ali tem que... Ali você sabia que você estava com o coração em dia, né? Porque, meu Deus do céu, que sofrimento que foi, né? Aquelas cobranças de pênalti eu ajoelhado, não consegui assistir. E acho que um monte, né? Um monte de palmeirense também não conseguiu assistir naquele jogo a decisão de pênalti. Eu estava ajoelhado ao contrário, olhando para a arquibancada lá. E, pô, no Allianz Parque, na verdade, Gui, eu fui em apenas três jogos ali, porque depois começou a rádio, cara, e com a rádio eu transmito todos os jogos, né? Então, ali... Entendi. Não teve um jogo marcante, mas no Pakenbu eu fui na final contra os caras em 94, né? No Morumbi eu fui contra os caras também em 99, 2000. Aí já tem vários jogos aí marcantes, com certeza, aí na minha vida, vem no Palmeiras nos estádios, cara, com certeza. Ah, legal. Muito bacana. Bom, então, agora vamos dar sequência ao jogo. Lembrando também que você falou que está com 43? 43, cara. Eu tenho 28. Nesse jogo da final da Libertadores, eu fui com meu pai também em 99, só que eu era muito pequenininho. Então, eu não tenho uma lembrança, assim, desse jogo para falar, caramba, eu sei que eu estava lá. Eu fiquei sabendo, assim, sem querer, meu pai comentando há um pouco tempo atrás aqui comigo, pô, a gente estava naquele jogo de 99 e eu não tinha essa dimensão ainda de Palmeiras, né? Eu tinha, se não me engano, sete para oito anos, ou já tinha completado oito anos, eu era novinho. Então, eu não tenho, assim, muito marcado. Tanto que eu, no Parque Antártico, o meu mais importante foi o Contra Ponte Preta, na final de 2008, que eu já estava um pouco mais velho, que eu acompanhei mais o campeonato, né? Mas eu pude estar presente em 99, então é mais um motivo ainda para o estádio ser tão mágico assim quanto é para muita gente. E do Allianz, qual que foi o seu, Gui? Do Allianz, apesar de ter sido uma derrota, eu vou colocar o primeiro jogo lá contra o Sport, que ficou marcado por ser a reestreia do estádio, né? Então, você fala, caramba, eu estou fazendo parte até da história, porque eu estou aqui no primeiro jogo do estádio, né? Tudo bem, foi uma reinauguração, mas daqui 50 anos, vamos falar, qual que foi o primeiro jogo no estádio? Ah, foi contra o Sport, e eu estava lá. Então, achei muito bacana estar lá. E também consegui estar no primeiro gol do Palmeiras lá, que foi o Henrique Dourado que fez contra o Atlético Paranense no segundo jogo. Então, eu pude estar nesses dois momentos importantes, foram bem bacanas. Pô, bacana mesmo. Então, bora lá, vamos dar sequência aqui. Ó, falando do título de 99, além de 99, em quais outros anos o Palmeiras disputou as finais da Libertadores? Alternativa A, em 1961 e 67. Alternativa B, em 1974 e 79. Alternativa C, em 1961 e 68. Ou, alternativa D, em 68 e 74. Hum, aí é, né? Então, final, 61 não foi, cara, nem a pau, 61 não foi. Letra D, 68 e 74, cara. Já vai fechar nessa, já. Ah, por eliminação, né? Eu acho que é essa. Eu acho que essa é ótima. Então, bora lá, vamos ver se acertou. Resposta que você deu foi alternativa D. E a resposta certa é... Letra C. Letra C, 61 e 68. Caramba, velho. Inclusive, o Palmeiras, em 61, foi o primeiro time brasileiro a chegar em uma final da Libertadores, né? Começou em 60, em 61 nós somos os primeiros brasileiros. Então, a resposta certa é uma C. Guerra de verdade, né? Era uma guerra, literalmente, guerra, né? Ali, com certeza, era uma guerra. Então, mais um erro pra você. Agora nós vamos pra próxima pergunta. Por enquanto, um ponto pra você. Empolguei no 74, que a gente derrotou os caras lá no Ronaldo. Ah, entendi, entendi. Foi ele. Faz parte, né? A empolgação foi legal. Então, vamos lá. Quantos títulos do torneio Rio-São Paulo o Palmeiras tem? Três títulos, quatro títulos, cinco títulos ou seis títulos? Caramba, hein, meu? A pergunta é complicada, né? Pô, não podia ser brasileirão, pô? Pois é. Em breve, inclusive, em breve, teremos show do porcão temático. Vou fazer com temas também, vai ser bem bacana. Em breve aqui no canal também. É, meu, da hora, meu. E eu vou falar, quem tá desse lado aqui, né? Quem tá lá no sofá, acho que é fácil. Agora, quem tá dentro daqui, sofre, hein, meu? É verdade. Caramba, dá um branco, velho. Ah, eu vou ser de certo, cinco, meu. Ser de certo, cinco. Vamos lá. Muito bem, então, vamos ver se você acertou. Ó, resposta certa na tela. Muito bem. Acertou mais uma. Letra C. Cinco títulos. Somos penta campeões aí do Torneio Rio de São Paulo. Já extinto, né? Há muitos anos aí o Torneio Rio de São Paulo. Agora, dois pontos pra você. Acertou mais uma. Quem foi o técnico que mais treinou o Palmeiras em toda a sua história? Alternativa A. Oswaldo Brandão. Alternativa C. Ventura Cambon. Alternativa C. Luxemburgo. Ou alternativa D. Felipão. Oswaldo Brandão. Esse aí você foi firme, hein, rapaz? Letra A. Letra A. Muito bem, então. Resposta na tela. Vamos ver se você acertou. Aê. Aê, garoto. Mais um ponto. Muito bem. Inclusive, o Oswaldo tá bem distante aí, né? Dos que mais chegaram perto dele. Ainda tem um caminho grande ainda pra chegar. Provavelmente ele não vai ser passado tão cedo, né? Ah, não vai, hein? Só se o Luxemburgo engatar uma bela série aí, mas vai ser difícil, né? É. No Brasil, né? Complicado um técnico engatar uma série assim, porque... Ah, difícil. São praticamente 200 jogos aí que ele tem que fazer. E esse número já tá incluso os jogos até março desse ano. Antes de parar a pandemia, né? Então, ele teria que fazer ainda mais 200 jogos pra passar. Tá bem distante, né? Verdade. Nossa. Boa. Então, mais um ponto pra você. Já tá com três pontos. Mais algumas perguntas. Olá. Em quantos países o Palmeiras já disputou jogos? Essa também é uma pergunta que o pessoal dificilmente conhece. Vamos ver se vai saber. Alternativa A, 25 países. Alternativa B, 30 países. Alternativa C, 35 países. Ou alternativa D, 40 países. Ah, meu. Essa aí eu vou... Na data do meu aniversário, 25, né? Ah, também 25. Alternativa A, 25. Muito bem. Essa daí, chute total. Total, né? Fui pela data do meu aniversário, 25. Vamos ver se dá sorte. Então, vamos ver se dá sorte. Resposta certa na tela é... Putz, a vida. 35. 35 países, cara. 35. Ô, viajamos, hein? Pois é. Engraçado que hoje em dia não tem tanto, né? Essas viagens, assim, pra outros países, pra ficar fazendo jogos e tal. Antigamente parece que tinha muito mais. Excursões, né, cara? Tá faltando isso aí, né? Pelo próprio país, né? Falta bastante, cara. Verdade, verdade. Né? A torcida do Norte e Nordeste sente falta do Palmeiras, né, cara? Sim. É verdade. A gente teria que aproveitar mais até pra trazer mais jogadores, mais torcedores, né? Mais a torcida pra próxima. A gente... Sempre é importante ter sempre novos torcedores. Então... Com certeza. Precisamos rodar mais esse país e o planeta também divulgando a nossa marca. Com certeza. Vamos lá pra próxima. Quantos gols no ano fez aquele time mágico de 1996? Alternativa A, 189 gols. Alternativa B, 200 gols. Alternativa C, 207. Ou alternativa D, 220. Ah, esse aí, 189 gols, né? 189? 1986, 189 gols. É, 96, lembrando que foi aquele time lá dos 102 gols, né? Só no Campeonato Paulista. Só no Paulista, mas... Foram... Foram bastante gols, né? Eu acho que foi por 189. Eu acho que foi por aí. 189? Beleza. Então vamos fechar na 189. Alternativa A. Resposta certa. 220 gols. Pô, então tinha que ser um ataque de 220 gols, né, cara? É, pois é. Não só tem gols no Paulistão, né, mano? Pois é, ficou tão forte, né? Os mais de 100 gols no Paulista. Mas, na verdade, foram 220 no ano inteiro. Então, um ataque, acho que... Sei lá, há quantos anos que a gente não vê nem esse número, nem 200 gols chegar lá, né? Não só o Palmeiras, como qualquer outro time do Brasil. E tá bem distante. Qualquer um, cara. Esse time foi um motivo de ação, né? Ter desmanchado tão rápido, né? Tão cedo, né? Durou o que esse time, pra você que acompanhou mais? Durou um ano? Nem um ano, na verdade, né? Durou o Campeonato Paulista e um pouquinho mais, vai. Seria quase um ano, vai. Mas não foi assim, não foi um ano. Foi mais o Paulistão de 96 mesmo. Depois já desmanchou. Caramba, é uma pena, infelizmente. Mas, apesar disso, ainda conseguiram fazer 220 gols naquele ano lá. Foi um ano bem interessante pra nossa história. E aqui, eu acho, se eu não me engano, essa já é a última pergunta. Então, vamos lá. Qual que foi a temporada oficial em que o Palmeiras mais venceu os jogos? Alternativa A, 1959. Alternativa B, 1993. Alternativa C, 1994. Ou alternativa D, 1996. Lembrando que é em número de vitórias, tá? Não é em aproveitamento. Ah, estendi uns 80, 90. É em número de vitórias mesmo. No ano inteiro. Eu acho que de vitórias, como tinha bastante jogo, eu acho que era 59. 59? Vai fechar nessa? Ah, vamos, né? Já tô lascado já. Vamos no 59. Você tá com 4 pontos? 3. 3 pontos. 3 pontos. Então, vamos ver se você faz 4 pontos. Vai fechar na 59 mesmo? Ah, vamos. Vamos pelo número de jogos. Vamos ver. Tá bom. Resposta na tela. 94. 94. 59 vitórias. Também que tinha um time fantástico, né? É, sim. Até que os números estão bem próximos, né? Mas a volta 94, a gente conseguiu atingir um número maior de vitórias aí, 59. Caramba. É isso aí. Pô. Legal, né? Três acertos. Três acertos. Gostou? Foi, foi ótimo. Gostei, gostei, cara. Foi bem legal, Gui. Pô, mas é difícil ficar desse lado aqui, viu, cara? Eu pensei que era bem mais fácil, cara. Quando o que tá vendo ali no sofá, foi, pô, é facinho. Olha, dá pra acertar. Não é isso. Não dá nada, cara. É difícil. Quando chega na hora da brincadeira, bate o branco, né? A gente acaba esquecendo das informações, até as que às vezes a gente sabe. Às vezes teve um pessoal que participou aqui, o cara, ah, eu sei, essa aqui é tal. E na hora deu um branco, o cara desistiu da alternativa, colocou outro e no final errou. Mas é isso, é legal. Obrigado por você ter participado, né? Muito legal, cara. Eu acho legal essa parte da brincadeira, porque a gente consegue trocar várias informações, a gente se conhece um pouco mais. Eu conheço um pouco da sua história com o Palmeiras. E a gente consegue, com esse tipo de brincadeira, passar pra nova geração e pra outras pessoas um pouco mais da história do nosso time. E tem muita história, né? Tem muita pergunta a se fazer ainda, graças a Deus. Então eu acho que eu vou conseguir transmitir um pouquinho dessa história cada vez mais aí com o show do Porcão. E fico muito feliz de ter participado, de ter gostado, de ter aceitado o convite logo de cara. Então é isso, cara. Só tenho que te agradecer. Vou deixar esse espaço aqui pra você falar mais um pouquinho aí das suas redes, seu canal e tudo mais. Esse espaço aqui vai ficar... Todas as informações aí pro pessoal te acompanhar. Também vai estar na descrição. E antes de você falar, eu vou pedir já pro pessoal se inscrever aqui. Se você ficou aqui até o final agora, acompanhou tudo. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Quem que você quer que participe numa próxima edição. quantas que você acertou, se você tá acompanhando desde o começo. Quantos pontos você fez aqui hoje nas perguntas. É sempre bastante interessante saber quanto vocês estão aprendendo com isso também. E é isso. Obrigado mais uma vez pela audiência. E é com você, Laprano. Solta aí. Pô, obrigado, Gui. Pô, né? Participar do show do porcão. Coisa legal, cara. E hoje foi o dia que eu menos acertei. Três só, cara. É o que eu falei pra você. A pressão, né? Aquele frio na barriga. Parecia que eu tava, meu... Várias pessoas olhando aí. Pô, mas muito bacana. E outra, né, cara? Falar da história do Palmeiras é sempre sensacional. Isso nós temos e temos muito. Então, a rapaziada que tá chegando aí, né? Ainda não conhece muito a história do Palmeiras. Pô, chega junto, né? No canal Palestra TV. Pô, show de bola. Muito legal mesmo o programa. E chega lá também, se possível, no canal da Web Rádio Porco. Lá também tem bastante história do Palmeiras. E sobre o símbolo. Tem os 10 mais lá do... Do Palmeiras. Segundo o Mauro Betting e outros jornalistas. Eu falo bastante sobre a história do Palmeiras. E, lógico, resenhar sobre o Palmeiras mesmo, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, chega lá no canal da Web Rádio Porco. Vai ser um prazer. E tamo junto. Obrigado, hein? Valeu mesmo. E tamo junto, cara. Palmeiras sempre, mano. Sempre. Valeu mesmo. Mais uma vez aí. Então, pessoal, que estiver acompanhando aí, não se esquece de se inscrever nos nossos canais. acessar o Instagram, Facebook. Vai estar aqui também o link da Play Store pra quem quiser baixar o aplicativo lá da Web Rádio Porco. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até terça que vem, no próximo Show do Porcão. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.